Bom, e depois de ser demitida da presidência da Caixa para dar espaço ao Centrão, a economista Rita Serrano divulgou uma carta de despedida do banco. Na mensagem, ela diz, abre aspas, ser mulher em espaços de poder é algo sempre desafiador. Não foi fácil ver meu nome exposto durante meses a fio na imprensa. Espero deixar como legado a mensagem de que é preciso enfrentar a misoginia, de que é possível uma empregada de carreira, de ser presidente de um grande banco, entregar resultados, de que é possível ter um banco público eficiente e íntegro, de que é necessário e urgente pensar em outra forma de fazer política e ter relações humanizadas no trabalho, fecha aspas. Por fim, Serrano assegurou ter sido, abre aspas, uma honra participar do governo Lula. Fecha aspas. Nas redes sociais, voltou a circular um vídeo de Lula com Rita Serrano, no qual o presidente fala sobre uma diretoria da Caixa só com mulheres. Presidente, eu vim aqui anunciar para o senhor, primeira mão, que a Caixa é o primeiro banco brasileiro e um dos poucos do mundo, e uma das poucas empresas, inclusive, do Brasil e do mundo, a ter hoje a maioria de mulheres na alta administração. Dos 12 vice-presidentes que nós temos, seis são mulheres e comigo na presidência são sete. E isso é graças ao seu governo, à sua política de defender a igualdade de gênero, salário igual, respeito à diversidade. E é um fato inédito, né? No Brasil é um fato inédito. E nós estamos muito felizes na Caixa com a sua orientação e com certeza com essa política, a inclusão nesse país vai ser de verdade. Parabéns, eu espero que logo você tenha as 12 mulheres. Bom, elogiado por Rita Serrano durante a campanha, Lula chegou a dizer que o trabalho doméstico é serviço de mulher. A gente quer que a nossa mulher seja respeitada. A gente quer que o nosso companheiro homem, quando a sua companheira trabalha, ele tenha a dignidade de ir para a cozinha, ajudar o serviço da mulher, porque assim ele vai ter parceiro. E aí, Lacombe? A gente acabou de ver o vídeo quando ela disse, agora a inclusão vai ser de verdade. Eu citei esse vídeo outro dia, que eu acabei não enviando para o Binha, a gente encontrou hoje. Mas teve um também que ele falou, quer bater, como é que ele falou, quer bater na mulher, vai bater em casa, não tem um negócio? Ah, tem esse também. É aquela história de se tudo é misoginia, nada é misoginia. Se tudo é nazismo, nada é nazismo. Se tudo é fascismo, nada é fascismo. Essa divisão do mundo, da sociedade de modo geral, homens e mulheres, homossexuais, heterossexuais, pretos e brancos, isso só nos divide mais, isso é chato, 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 chato demais. Mas eu nunca fui ensinado a tratar alguém especificamente melhor e com respeito porque é uma mulher, porque é um negro. Trate todo mundo bem, respeite para ser respeitado. Isso foi sempre o ensinamento que eu recebi. Mas esse é um discursinho de comunistas e socialistas, historicamente sempre foi assim. Eles sempre tentaram dividir a sociedade. Os critérios podem variar de tempos em tempos, da divisão, de país para país, mas é sempre assim. É um discurso que nos divide, que nos separa. Não tem um homem mais capaz, uma mulher mais capaz, um homem mais honesto, uma mulher mais honesta, um homem mais talentoso, uma mulher mais talentosa. Há pessoas mais talentosas, mais capazes, há pessoas honestas, não homens e mulheres. Esse discursinho da moça aí, é melhor a gente parar, inclusive, de contar o número de mulheres no governo Lula, porque só faz diminuir a cada dia. O Alexandre tem uma história que, bom, já entrevistei o Alexandre tantas vezes, ele sempre fala, eu adoro quando ele conta essa história, essa historinha de gênero, de gênero. Quando ele chega a um hotel e jogam lá a ficha para ele preencher e tem lá gênero. Pergunta aí o que ele escreve. O que você escreve, Alexandre? Conta para a gente, fiquei curiosa aí. Humano, eu sou do gênero humano, como todos nós. Agora, eu sou do sexo masculino e, graças a Deus, vive la différence, como dizem os franceses, graças a isso nos reproduzimos. É verdade. É, meu Deus. Agora, o Lacombe não lembrou a frase do Lula sobre o homem estar em casa descansando e não levanta as pernas para a mulher varrer o chão, para passar a vassoura. Foi isso que ele comentou. Agora, eu queria aproveitar para fazer uma perguntinha. A senhora, presidente da Caixa Econômica, não tem noção do que simboliza essa bandeira que está aí atrás de mim? Simboliza cada um de nós e todos nós. É um símbolo nacional. E uma lei, a lei nº 5.700, diz que desrespeito à bandeira é proibido. E desrespeito à bandeira, a lei diz o seguinte, mudar-lhe a forma, as cores, a proporção, o dístico, ou acrescentar-lhe outras inscrições. Será que ela não sabia que a bandeira seria espezinhada, violentada, violada, naquela exposição, o grito da Caixa, na qual a Caixa pagou 250 mil reais? Pois é, eu acho que chegou no momento certo a demissão, por ter permitido esse tipo de escárnio ao nosso maior símbolo, que simboliza cada um de nós e todos nós. O Fabi, me chamou a atenção aqui nessa publicação da Rita Serrano, que ela publicou nas redes sociais, porque não tem feitos e realizações no período em que ela esteve à frente da Caixa. Ela disse o seguinte, espero deixar como legado a mensagem de que é preciso enfrentar a misoginia. Presidente de um banco público, veja bem, esse é o legado que ela quer deixar, um banco que a gente pode até discutir privatização, mas é um banco de extrema importância, principalmente para a população carente desse país, e o legado que ela quer deixar é enfrentar a misoginia, dizendo que é difícil ser mulher em espaço de poder? Fabi? É, aí vem a dura realidade, a verdade na cara, basta o macho opressor do centrão querer o cargo dela, que tudo isso, legado algum fica. Se tivesse havido algum legado, no mínimo ela teria sido substituída por outra mulher, já que ela levantou tanto essa bandeira tão interessante, porque as falas, elas são meramente falas para tentar convencer uma claque aí de feministas, pessoal que aprecia isso, mas que no fundo não defende o valor da mulher, a inteligência da mulher, que legado que ela deixou. Essa reunião aí que foi mostrada por nós aí em vídeo, aquele sorriso de todas elas virou deboche, o que vale palavras, o que vale, na verdade, são atos. Então, mais uma vez aqui frisando, é bom deixar claro, a vaga dela foi cedida, embora tenha sido realmente um colapso a apresentação que foi feita com esse valor pago pela Caixa Econômica Federal, ninguém duvida que de fato ela caiu, o cargo dela caiu, porque o centrão quis o cargo dela e colocaram um homem. Então, ela é a terceira mulher do governo Lula que é demitida, ou melhor, exonerada. Carlos, esquecemos do legado das 74 salas para os prefeitos, né? Glorioso, né? É quase um coliseu, basicamente, né? Um legado histórico, setenta, nove meses, dez quase, de mandato, 74 salas para prefeitos, né? Nem para os correntistas da Caixa foram o legado da presidente demitida, mesmo sendo mulher, no mesmo dia em que Lula participou de evento contra a misoginia. Então, assim, gente, se não fosse trágico, seria cômico, né? A questão é se a gestão da Caixa está sendo tocada nesse mesmo jeito dramático, melodramático, onde a gente vai? O que a gente espera nos resultados da Caixa que vão sair no começo do ano que vem, né? Vamos ver o que não espera, se teremos mais novidades, mais surpresas amargas. Lá como a gente está tentando buscar o vídeo... É, o que o Alexandre, desse que o Alexandre falou, eu nem me lembrava essa história de te levantar o pé para a mulher limpar. Eu me lembrei, foi de um discurso dele, foi em agosto do ano passado, em que ele falou, quer bater em mulher, vá bater em outro lugar. Não é não bata mais, pare de bater, não é vá bater em outro lugar. Quer dizer, é esse o nível que a gente tem, é isso que está aí. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri